Refutação à trindade Jesus quando estava defendendo seu ministério disse algo que nos ajuda a ver que Deus é apenas uma pessoa e é o Pai Ele disse em João 8,17 Também na própria lei de vocês está escrito O testemunho de dois homens é verdadeiro Eu sou um que dá testemunho de mim mesmo E o Pai que me enviou dá testemunho de mim Note que na lei se exigia duas ou três testemunhas Deuteronômio 17,6 e 19,15 Mas Jesus só usou dois E usou a si mesmo sendo que poderia ter usado o Espírito Santo Caso fosse uma pessoa para que junto do Pai fosse a outra testemunha Mas ele não o fez Certamente que o testemunho de outra pessoa é melhor do que o testemunho que uma pessoa dá de si mesmo Mas Jesus não falou da suposta terceira pessoa da trindade como uma testemunha Porque o Espírito Santo jamais foi visto como uma terceira pessoa Note que até aqui temos duas pessoas Vamos ver a qual deles Jesus afirma ser o Deus dos judeus? O debate continua entre Jesus e os fariseus Até que Jesus diz o que consta em João 8,54 Jesus respondeu Se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada É o meu Pai que me glorifica Aquele que vocês dizem ser o seu Deus Aqui Jesus deixa claro Pelo contexto a seguinte verdade O Deus dos judeus é uma pessoa, é o Pai Esta afirmação veio de Jesus Aquele que Jesus invoca como segunda testemunha Diante de uma exposição tão clara e lógica As pessoas não tem ainda desculpa para continuar crendo na doutrina da trindade Doutrina que faz de Deus uma sociedade em vez de uma pessoa Doutrina que faz de Deus